Olá, eu sou a Jaque e junto com a Ellen e o Valentim viemos trazer uma super novidade para vocês a loja está de aniversário nesse mês de setembro e nesse mês de setembro, que é o nosso aniversário nos tornamos mega mega na variedade mega na qualidade e mega no preço baixo isto mesmo, nos tornamos mega variedades a partir de agora você pode nos chamar de mega variedades você comprando no mês de setembro na mega variedade de estoque sul, você concorre a 5 piques de 150 reais lembramos que na loja nós trabalhamos com preço fixo de 5, 7, 10 12, 15, 20 e 25 reais venha para as lojas mega variedades de estoque sul e compre o que mais lhe agrada trocamos de nome, mas continuamos no mesmo endereço que você já nos conhece esperamos por você nesse nosso mês de aniversário nós estamos de aniversário, mas quem ganha o presente é você, compre e concorra a 5 piques no valor de 150 reais visite uma das nossas lojas mega variedades de estoque sul mais próxima de você e adquira o produto que mais lhe agrada com preço baixo, qualidade e grande variedade aguardamos vocês e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri